Números capítulo 14, você que está nos acompanhando também, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos internautas, a você que nos assiste, a você que é assinante deste canal da nossa rede CMA de televisão, a você que é assivo no nosso canal no Youtube, no Instagram, também no Facebook você é muito bem-vindo também a este canal, você é muito bem-vindo a esta igreja se esta igreja chegou até a tua casa, é porque Deus tem uma palavra para você e eu quero convidar você a partilhar agora, você compartilhar também este link que você está acompanhando para que outras pessoas possam se acompanhar em nome de Jesus Números capítulo 14, versículo 3, vamos estar lendo dois ou três versículos só Números capítulo 14, versículo 3, toda igreja encontrou, diga amém Vamos ler a palavra de Deus, eu creio que Deus tem uma palavra para as nossas vidas hoje eu creio que Deus vai falar com você, eu creio que aquele desejinho de voltar para casa vai passar hoje em nome de Jesus, você vai ficar e vai vencer olha para teu irmão encarecidamente assim, vem com um carinho, diga para ele você vai vencer Amém Números capítulo 3, capítulo 14, versículo 3, vamos ler a palavra de Deus que diz assim E por que nos traz o Senhor a esta terra, para caminharmos, para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presas Não, nos seria melhor voltar para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos ao Egito Amém? Só esses três capítulos, versículos Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus A palavra de Deus, nesta noite em Números, capítulo 14 É uma palavra muito conhecida de muitos amados irmãos E creio que Deus, nesta palavra, vai falar com você E quem sabe vai falar com você também em casa nesta noite Eu tenho a certeza absoluta Porque Deus me deu esta palavra ainda antes mesmo da pandemia acontecer Antes mesmo dessa situação toda E nós sabemos que há muito tempo Muitos anos já se passaram Até que se cumpriu esta palavra Até que se foi dita por esta palavra A Bíblia vai dizer para nós A Bíblia vai nos trazer E vai fazer conosco Através da sua palavra Que existia um povo Um povo de Deus Um povo separado Um povo que estava Num determinado local Preparado por Deus Separado por Deus Para um obstáculo Para um objetivo Para um reino Para uma nação E que povo é esse, pastor? Este era o povo Escolhido de Deus O povo de Israel O povo de Abraão De Isaac E de Jacó Lá da promessa Este povo estava cativo Estava prisioneiro Ali no Egito E então o povo Naquele momento Começa a rogar A Deus Deus Olha para o nosso Sofrimento Olha para a nossa dor Olha para a nossa dificuldade Olha para a nossa agonia Será que o Senhor Não está vendo O quanto nós estamos sofrendo? E Deus ficou calado Por muito tempo Deus ficou em silêncio Por muitos anos A Bíblia vai dizer Que Deus ficou em silêncio Quatrocentos anos Sem falar nada Fechada a boca Mas Deus viu O povo aclamar O povo arrogar O povo a buscar O povo a ter desejo De sair daquele lugar De sair daquele sofrimento De sair daquele obstáculo Que estava ali na sua frente Que era Exatamente O Egito O rei do Egito Faraó E Deus Pela sua infinita misericórdia Atende O clamor Daquele povo E levanta no meio Daquele povo Um homem Levanta no meio Daquele povo Um homem Chamado Moisés Que tira o povo Vocês conhecem a história E leva o teu povo A terra prometida A terra que emanava Leite e mel A terra que era Para o povo Gozar do bem maior Que Deus tinha preparado Mas a Bíblia vai nos relatar No capítulo de Números Versículo 14 Capítulo 14 Versículo 3 Que o povo agora Se encontra Numa situação Terrível O povo agora Está pertinho Da promessa Está pertinho De chegar na sua promessa Só que aí Brota um desejo No coração do povo Que desejo é esse? Terrível De retornar Lá para o sofrimento De retornar Lá para a angústia De retornar Lá para a dor De retornar Lá para as chibatadas De retornar Lá para o cácere De retornar Para as prisões Para as mãos Dos soldados Olhe o desejo Deste povo Olhe o desejo Do coração Deste povo Olhe o desejo Que eles têm No seu coração Que brota No coração deles De retornar Para o sofrimento Parece Pastor Francisco Rocha Algo inacreditável Como que nós Oramos para Deus Deus abre uma porta Deus abre uma porta Eu preciso de uma porta Para você Aí você encontra Um infeliz Lá que não é bom E você fala Ah Deus Eu não quero mais Essa porta não Eu não pedi Essa porta não A porta que eu pedi Para o Senhor Não tinha Esse problema Meu amado Meu querido irmão Em Cristo Jesus Você que está nos ouvindo Na internet A você que está aqui Na nave da igreja Deus é soberano Sobre todas as coisas Deus é soberano Sobre todas as coisas Ele sabe Ele conhece Ele conhece A sua dor Ele conhece A sua agonia Ele conhece A tua força Ele sabe Quem você é Ele sabe O que você pode dar Ele sabe O que você pode oferecer Porque Ele é Deus Ele é soberano Ele é infinito Ele é sobre todas as coisas O Senhor Porque Ele é Deus Ele é o teu criador Ele é o teu redentor E Ele vive E Ele reina Sobre tudo E sobre todas as coisas Se Ele abrir uma porta Para você Descanse o teu coração A luta pode vir A problema pode vir A dificuldade pode vir Fica descansado Meu irmão Fica descansado Minha irmã Se Ele te trouxe Nesse país Você vai vencer Ah pastor Se eu não conheço Meu sofrimento A minha dor E o que que importa Para Deus A tua dor O que que importa Para Deus O teu sofrimento O importante Para Ele É que você louve E exalte o nome Dele E nunca esqueça Que Ele é o teu redentor E Ele vive Na tua vida Aleluia A Bíblia A Bíblia vai nos dizer Que no No mundo Teremos aflições Mas Ele diz Também na sua palavra Descansa A frase não acabou Mas tem de bom ânimo Levanta Regaça as mangas Parte para cima Este obstáculo É para te deixar Mais forte Meu irmão Este obstáculo É para que você Ganha força Que você ganha vigor E chega do outro lado Cantando o índio da vitória Às vezes Nós não queremos Lutar Presbítero Vanderson Martins Às vezes Nós não queremos É guerrear Às vezes Nós não queremos É sair para a batalha Às vezes Nós não queremos É ficar descansado Nós queremos Que a porta abre E que chega lá No trabalho Não tem nenhum tipo De problema E nós queremos Que a porta escancara E chega lá na frente E vai passando direcionado Sem problema nenhum Não meu irmão Vai ter problema Vai ter dificuldade Vai ter luta Vai ter guerra Você tem que passar por elas Você vai ter que vencer Para chegar do outro lado E dizer Eu venci Eu estou cá Porque o Senhor me quis aqui E aqui estou eu Mas o povo de Israel Quatrocentos Anos Sofrimento Angústia Dor Agonia Chibatadas Acordando De madrugada Porque Quem trabalha de escravo Não tem hora para acordar É a hora que o chefe Quer meu irmão Hora que o Ele O general Quer O general Fala Olha Levanta Acabou a sua folga Vumbola A guerra começou Vamos parar na buta E com Deus Nas tendas Quero água Moisés Haja água Água está saloba Moisés Está um pouco salgada Vá Deus Melhora o gosto da água Quantos milagres Será impossível Que nós Samos tão fracos Será impossível Que nós Samos tão hipócritas De não ver A grandeza Que Deus tem feito Nas nossas vidas Meu obreiro Ilha Quantas maravilhas Que Deus já tem feito Nas nossas vidas Quantas maravilhas Que Deus tem feito Na nossa casa Quantas maravilhas Que Deus tem feito Na nossa família Será que você Está de pé É porque você é bom Ou porque Deus tem cuidado De você Ou porque Ele é fiel Com você Será que você Está de pé É porque Ele Não tem olhado Para você Ele não tem achado Graça em você Você está neste país Você está nessa nação Descanse o teu coração Seja fiel Seja firme Seja constante Seja perseverante E creia Somente Na tua palavra Aleluia Eu quando vi Para Portugal Eu sabia Nos primeiros dias Que eu pisei nessa terra Eu sabia que ia ter luta Quando eu cheguei aqui Eu fui dormir No meio de duas camas O colchão para caber Eu tive que pular E o colchão entrar Dentro de duas camas Testemunho desgramado É um testemunho Uma luta Duas camas de solteiro Eu cheguei Pulei no meio do colchão O colchão afundou No meio de duas camas Eu falei Ah Não disse nada Uma cama tão boa Minha esposa lá No Brasil Sozinho Eu aqui Vou cair fora Deus falou Vai, vai Ah, você vai Você vem filho Agora aqui você não sai mais Daqui você não sai mais Você veio para cá E aqui agora Você está no meu comando Não é mais a tua vontade Mas é a minha vontade Na tua vida E eu não era ainda cristão Deus me trancou aqui em Portugal Doze anos sem pisar o pé no Brasil Doze anos Sem pisar o pelar E eu no mesmo dia que cheguei No outro dia eu dei vontade de ir embora Meu Deus Você não pediu? Você não queria sair? Você falou que estava com vontade de dar uma voltinha fora? Eu te arrumei um lugarzinho bom Portugal E aqui você vai ficar E eu sem entender nada Doze anos se passou E hoje já se passa E hoje já se passa Vinte anos Hoje já se faz Vinte anos Eu olhando e lendo Esta palavra Eu pude entender verdadeiramente Como Deus é bom Outrora se fosse por minha própria vontade A minha oração Lá no início Não tinha se juízo Efeito nenhum Eu pedia Deus Eu quero ir nos Estados Unidos É tão bom O pessoal está Todo mundo ir nos Estados Unidos Também quero Aí Deus Tá bom Vai para os Estados Unidos Vai meu filho Vai Aí chegou lá no Rio de Janeiro O consulado falou Não, não, não Estados Unidos não Volta para casa triste Aí O pessoal fala Olha Portugal Entra todo mundo Fala Então é Portugal Vem para Portugal E eu pensando que era o bem bom Meu irmão Eu pensando que estava tudo preparado Para me receber Estava tudo certo Sofrimento Luta Doa Agonia Mas com Deus Quando você coloca Deus no centro Quando eu aprendi a vontade de Deus Quando eu aprendi a colocar Deus no centro da vontade da minha vida As coisas começaram a andar do jeito que Deus queria Do jeito que Deus programou Aconteceu Tudo aquilo que eu orei há 20 anos atrás Está acontecendo hoje Está acontecendo hoje na minha vida Porque eu tive paciência de esperar Eu aprendi De 10 anos para cá Que eu aceitei Jesus Eu aprendi algo especial Na palavra de Deus Espera com paciência no Senhor Espera com paciência nele Persevera na paciência Espera nele Confia nele E ele vai fazer tudo que for possível para você Não se desespere A luta está difícil Aguente um pouco mais O problema está difícil Aguente um pouco mais A dor está doendo Aguente um pouco mais Vai passar Esta dor Esta agonia Vai passar o momento Não é para a eternidade Isso não é para sempre Fica descansado Descansa o seu coração Que a hora vai chegar De você cantar o hino da vitória Qual a sua vontade Perante as suas dificuldades Qual é a nossa vontade Perante as nossas dificuldades Diácono Adriano Qual é a nossa vontade Meu obreiro Rafael Diante das nossas diversidades Qual é a nossa vontade Qual é o nosso desejo O que passa na sua mente O que passa no teu coração Nos dias atuais que vivemos Com tanta agonia Com tanta dor Com tanta incerteza Sem saber O que vai acontecer amanhã Olha o que o presbítero Acabou de dizer ainda pouco aqui Preparando para vir para o culto Tomou um tropeção E a quina da mesa Lá esperando ele Falou vem Se Deus não guarda Se Deus não guarda Meu irmão Em vão Guarda o sentinela Se Deus não Proteger as nossas vidas Em vão Guarda o sentinela Porque quem cuida de você Quem guarda você É Deus É Deus É que está no controle Da tua vida Nada acontece Nas nossas vidas Nada vai acontecer Na tua vida Não vai cair Se quer um fio de cabelo Da sua cabeça Que não seja permissão de Deus Se Deus quer você Assim Se prepare Porque ele vai te usar assim Se Deus Olhou para você E quis você assim Se prepare Se coloque na posição Se lance Diante dele E você vai ver Que ele vai te dar a vitória A você Ele vai levantar você No tempo certo Na hora certa Ele vai te capacitar Ele vai te usar Para fazer de você Uma grande tocha Neste país Nesta nação Pastor Mas já passou 20 anos Pastor Mas passou 400 anos Pastor E daí Vocês não ouviram Outro dia aqui O pastor Presidente ministrando Que Sara Com 90 anos Deu uma filha Não tem problema Eu estou ficando velha Para casar Eu tenho que arrumar o casamento Descansa Tranquilidade Descansa com paciência No Senhor Na hora certa Ele manda o varão Certo para você Descansa meu irmão Minha irmã Ei meu querido Fica tranquilo meu irmão Se você não casou ainda Homem de Deus Fica descansado Na hora certa Deus vai mandar varoa Para você Fique tranquilo A hora certa Vai chegar O hino da vitória Está preparado É um cântico Para você É um cântico novo É um cântico diferente Aquele que você Ainda nunca ouviu Porque alguém vai cantar Para você No dia da tua Grande vitória Ou vocês pensam Que Davi Estava esperando Aquelas mulheres Lobar E dizer Ei Saúl Você matou mil Mas Davi matou dez mil Acha que Davi Estava nessa expectativa Não Ele estava só Na expectativa De vencer a batalha É como que você Tem que lutar É como que você Tem que ir para cima É como que você Tem que avançar É desta forma Meu irmão Obstáculos Vamos ter Dificuldades Pastora Maria Rocha Vamos ter Mas Deus Nos levantou Neste país Nesta nação Para vencer Todos os obstáculos O povo de Deus Agora O povo de Deus Agora Estava perguntando Para Deus Para cairmos A espada E para que Nossas mulheres E nossas crianças Sejam por presas Mas será impossível Que ele já tinha esquecido De tantos milagres Que Deus tinha feito Será que tinha esquecido De tantas maravilhas Que Deus tinha feito Agora Estava perguntando Para Deus Que Deus Leva eles Para o deserto Para morrer A fio de espada Meu irmão Minha irmã Nós Não vamos ser atingidos Se não for pela permissão De Deus A Bíblia vai dizer Que mil cairão A teu lado E dez mil A tua direita Mas tu Tu Não serás Atingido Você não vai ser Atingido Pode alguém Do teu lado Sofrer dano Pode alguém Da tua direita Sofrer dano Pode alguém Da tua esquerda Sofrer dano Mas a tua casa Os teus filhos A tua parentela Os teus Não sofrerão Dano nenhum Porque Deus Está aguardando Aqueles que confiam nele Aqueles que perseveram nele Aqueles que tem olhado Para ele E visto ele Como a chave da vitória Ele tem olhado Para você E ele não vai deixar Você perecer Não importa a luta Que você está passando Não importa a agonia Que você está passando Confia plenamente E creia Somente no Deus Que você serve Ele é o Senhor Da tua vida Ele é o Senhor Da tua casa Ele é o Senhor Da tua família Aleluia Deus é soberano Sobre todas as coisas O povo de Israel Agora Eles agora Perdem Aquela confiança Aquele elo Aquela ligação Eles Perdem Aquela confiança Total Que tinha em Deus Outrora Quem sabe Você orou Como eu Como outros Aqui Ou muitos Oraram Olha Ore por mim Estou indo para Portugal Para que tudo Venha acontecer bem Ore por mim Estou indo para Europa É tão difícil É tão complicado Ore por mim Porque Para que Deus Venha abrir as portas Para que as coisas Venha acontecer bem E Deus abriu as portas As portas estão abertas Você está neste país Quem sabe Muitos de nós Aqui Que aqui se encontram Ou a maioria 99% Estão todos legais Aqui Estão todo mundo legal Neste lugar Ou creio que 100% da igreja Está legal Então Você que está neste país Você que está nessa nação Você tem o melhor De Deus Para ainda comer Desta terra Esta terra Foi preparada Para você Ela é uma terra Que manda leite e mel Ela está sendo preparada Para o povo de Deus Se Deus te trouxe até aqui Confia plenamente nele E usa desta terra O melhor Usufua desta terra O melhor Extraia desta terra O melhor Que ela tem para você Agora muitos aqui Volta Na parte B do versículo Vai dizer assim Não nos seria melhor Voltar Ao Egito Não nos seria melhor Nos voltarmos Lá para Rocinha Não nos seria melhor Voltar lá Para Terrinha Não nos seria melhor Voltar para Itaí Não Quer mais não Né meus filhos Quer Eu não quero não Só se Deus mandar Se Ele mandar Vai Não é verdade Vocês querem Mas na vontade de Deus Né Todos nós queremos Mas debaixo Da vontade de Deus Eu creio que todos aqui Pensam um dia em retornar Mas eu falo com vocês Categoricamente Não volte pelas suas próprias vontades Da mesma forma que você fez A pergunta para vir para cá Faça a pergunta para retornar Senhor É na tua vontade É no teu querer É o Senhor mesmo Que está neste negócio É o Senhor mesmo Que está comigo Para voltar Ou o Senhor vai me usar Aqui nesta terra É aqui que o Senhor me quer Ou como é que é Senhor Fica tranquilo Que o Senhor vai te responder Filho O Senhor vai te responder Filha Se for para você retornar Descansa Ó Dorma Durma tranquilo Que o que for para fazer lá Tem alguém fazendo Por você Vai esperar você chegar Se não for meu irmão Vai dar tudo errado E o povo aqui De Deus Povo de Deus Povo escolhido de Deus E vai fazer uma pergunta Dessa Não nos Seria melhor Voltar ao Egito Meu Deus Alguém aqui Alguém aqui Não sei Eu creio que aqui No nosso meio Não tem ninguém Que passou tanto sofrimento Quanto este povo Alguém aqui Já trabalhou em algum local Terrível Ou alguma empresa Terrível Ou já passou por algo Terrível Que deseja retornar Para aquela Escassez Será impossível Será que é impossível As pessoas não recordar Das chibatadas Que já tinha nas costas Ali naquele lugar Será que com Deus Com Deus no controle Não estava tudo melhor Será que com Deus Na condição De Senhor deles Cuidando deles De dia e de noite Velando por eles Não seria melhor Meus amados Não se assuste Com o que eu vou te dizer Para vocês Ainda hoje Tem gente pedindo A mesma coisa Tem gente Do mesmo jeito Desse povo Tem gente Que está Na mesma situação Sofreu O pão Da amargura E deseja Voltar Para A amargura Por falta De entendimento De discernimento Da palavra De Deus Mas eu sei De uma coisa Eu sei De algo Tremendo Que eu E você Que estamos Debaixo Das mãos Potentes De Deus Não vamos Cometer Nenhum Erro Desse Nós não Queremos Voltar Para lugar Nenhum E nem ir Para lugar Nenhum Que não seja A vontade De Deus Que não seja Debaixo Da direção De Deus Que não seja Debaixo Das mãos Potentes De Deus Porque se Ele tiver Com a sua mão Estendida Sobre a tua vida Sobre a tua família Sobre a tua casa Sobre o teu lar Você pode ir em paz Para onde você quiser Que lá Ele estará contigo Que lá Ele está no controle De todas as coisas Onde você colocar As plantas Dos vossos pés Foi Deus Que falou isso Para Abraão Abraão Meu filho Sai da tua parentela E vai para o lugar Que eu te mostrarei Por aqui Abraão Onde você colocar As plantas Dos vossos pés Eu estarei contigo Olha o que Deus Fala para Abraão Olha o que Deus Vai falar para Abraão Abraão Se você pisar De cascário Abraão De pedras Elas vão ser lucro Ainda Abraão Porque quando você pisar Elas já não vão ser Mais pedras Elas vão ser benefícios E eu quero dizer Para você Nesta noite Aonde você colocar As plantas Dos vossos pés Aonde você colocar A sua mão Deus vai beneficiar Você Deus vai te beneficiar De tudo Que você Colocar A sua mão No meio desta igreja No meio deste povo No meio desta multidão Deus tem levantado Homens de coragem No nosso meio Com benefícios De autoridade Sobre as suas mãos Tem levantado Líderes aqui No nosso meio Homens que tem coragem De colocar a mão No arado E não olhar para trás E dizer Senhor Eu estou aqui E me usa Faça da tua vontade Na minha vida Faça o teu querer Na minha vida Faça a sua necessidade Na minha vida Eu quero que o Senhor Me usa De maneira extraordinária Eu quero que o Senhor Me capacite De maneira extraordinária Para que eu possa Levar o teu evangelho As nações As multidões E todos aqueles Que chegam Aqui neste lugar Eu creio que chegam Com a mesma vontade Com o mesmo desejo Com o mesmo ânimo Para vencer as batalhas Vencer as guerras Porque Deus é que tem O controle De todas as coisas Nós Eu e você A igreja Você Irmão internauta Quem sabe você Está em casa agora Nos assistindo Ah pastor A minha situação É totalmente diferente Diferente nada É igual Não tem nenhuma Situação diferente Nós somos todos iguais Nós somos filhos de Deus Você é filho de Deus Você também é filha de Deus Confia plenamente No Senhor Entrega a sua vida A Ele E confia nele E deixa que Ele Direciona A você no caminho Pastor O Senhor não conhece A minha esposa O Senhor não conhece O meu esposo O Senhor não conhece A minha família Ei meu irmão A sua família Entrega nas mãos Do Senhor Deixa que Deus cuida Entrega a tua esposa Entrega a tua esposa Na mão do Senhor E deixa que Deus Ela por Ele Hoje mesmo Eu dei o atendimento A um casal Hoje mesmo Eu estive falando Com um casal Um casal que estava Em frase de separação E eles voltaram Se reataram E chorando A esposa dizia Olha pastor Muito obrigado Pelo seu conselho Muito obrigado Muito obrigado mesmo Eu não sabia Eu não estava enxergando Eu não estava vendo Eu não estava entendendo O que o diabo Estava fazendo na minha vida Eu não estava entendendo O que o diabo Estava tentando fazer Na minha família E hoje O Senhor salvou O nosso casamento Eu falei Não filha Eu não salvei O casamento de vocês Quem salvou O casamento de vocês Foi Deus Deus é quem salvou O casamento de vocês Ele que está no controle De todas as coisas Ele é o que é o Senhor De todas as coisas Confia nele Entrega as suas vidas Para Ele E você vai ver Que tudo irá bem Ah, eu tenho mal companhia Então, ah, gastar as companhias Eu tenho pessoas Que vivem comigo Mas eles são mal companhias Afaste A Bíblia vai dizer Fugir do mal É Da aparência do mal Meu irmão Fuja É da aparência do mal Porque quando você encontrar com o mal Você já conhece ele Ele falou Aqui não Na minha casa não Na minha casa De maneira nenhuma Pode bater retirada No meu casamento não No meu lar não Na minha família não Ele leva tanto não Que ele vai ficar Lá fora Agora se nós abrirmos a porta Se nós abrirmos Escancararmos a porta Por problema Fundar dentro da nossa casa Dentro do nosso lar Aí nós vamos ter dificuldade Nós vamos ter Dor Nós vamos ter agonia Por isso Eu convido você Nesta noite Eu convido você Nesta noite De domingo Culto De celebração Com a participação Da família A você Resistir o mal A Bíblia vai nos dizer Que se nós Resistirmos o mal Ele fugirá de nós A Bíblia vai falar A Bíblia vai falar Categoricamente Se você resistir o mal Ele vai fugir de você E que você Nesta noite É você que está aqui Nesta igreja Você que é Assivo Você que está aqui Pela primeira vez Você que tem cultuado Conosco Você que tem participado Dos nossos trabalhos Eu quero dizer Para você Seja forte Seja corajoso Nós estamos passando Por tempos difíceis Aí Os tempos Não são fáceis O mundo Está sendo preparado Para algo ainda Maior E mais terrível Ainda E essa situação Como nós temos falado Aqui Como foi falado Pelo nosso presidente Ontem A máscara Só foi um Algo Para camuflar O que vai vir ainda Ainda vai vir Coisas piores As pessoas Está nos impedindo O mundo Está preparado Para nos impedir De algo maior Que nós temos E melhor Que nós temos Que é o abraço Que é o amor Que é o afeto Um para com os outros Nós estamos afastando Das pessoas Nós estamos recuando Das pessoas Que nós mais amamos Das pessoas Que nós mais desejamos Nós estamos afastando Delas Nós estamos fugindo Delas Porque o inimigo Está preparando Para isso Para este grande Afastamento Mas nós temos Que ser fortes Nós temos Que ser corajosos Eu não estou pedindo Para você Ir contra as leis Do país Não Eu não estou pedindo Para você Ir contra as leis Governamentais Também Não Eu estou pedindo Para que você Tenha a sensibilidade Do Espírito Santo De Deus De entender Enquanto não Fere as leis De Deus Enquanto não Ferir as leis De Deus Você pode Deixar as coisas Acontecer Mas quando começar A ferir As coisas de Deus Você entenda Realmente O que está acontecendo É o momento De nós Olharmos E vermos Verdadeiramente Se é de Deus Ou se não é de Deus Porque o mundo Você vai vencer Você vai vencer Ele sabe Ele sabe que se você Permanecer guerreando Você vai vencer A batalha Ele sabe que se você Permanecer aqui Neste lugar Você vai vencer A batalha Porque Deus É contigo E Ele está com você Ele sabe de todas as coisas Porque Ele não dorme Ele não come Ele não fuma Ele não para para nada Ele não para para Nenhuma coisa nenhuma Ele está o tempo todo De olho em você Ele está o tempo todo Olhando As suas atitudes Os seus gestos As suas falhas Para Ele atacar Então que você tenha Descendimento de Deus Para você entender Verdadeiramente Que Deus É que tem a mão Sobre a tua vida A mão dEle Está estendida Sobre nós E a mão dEle É poderosa O suficiente Para guardar você E sua família Aonde você estiver Porque a mão dEle É grande A mão dEle É poderosa Ele é o Senhor Ele é soberano Ele é o teu Criador Ele te formou Ele te conhece Desde o ventre Da tua mãe Ele sabe Os seus desejos Ele sabe O que você necessita Se for necessário Ele coloca você Lá na terra prometida Hoje ainda Mas Ele sabe Que você pode Aguentar Um pouquinho mais E olha que o final Do versículo Que nós lemos O que vai dizer E dizia Olha para vocês Verem Prestem bastante Atenção E dizia Uns Aos outros Olha para você Verem E dizia Uns Aos outros Levantemos Um capitão E voltemos Ao Egito Ninguém Queria Tomar A responsabilidade Mas queria Levantar No meio Do povo Um Que fosse Contra Moisés E Arão Levantava Um capitão Para seu Porta voz Dizer Olha Nesse aqui Nós vamos confiar E vamos voltar Está bem Irmão William Queria Levantar Um Só que Deus Levantou Dois Deus Levantou Dois Nesta Mesma Reunião Josué E Caleb Nos versículos Seguintes Eles Rasga Suas Vestes Ele Rasga Suas Vestes Em Protesto E Diz Para o Povo É Verdade Na Terra Tem Gigante Na Minha Luta Tem Gigante Gigante Na Minha Casa Tem Gigante Na Empresa Que Eu Trabalho Tem Gigante Tem Muitos Problemas Na Minha Empresa Tem Muitos Problemas No Meu Lar Pastor O Senhor Não Sabe O Gigante Que Eu Tenho Que Enfrentar Quase Todo Dia Ela Abaixou Me Anda E Canta Lá O Senhor Não Sabe Pastor A Dificuldade Que Eu Tenho Que Pelejar Quase Todos Os Dias Na Minha Casa No Meu Lar O Senhor Não Sabe A Luta Que Eu Tenho Travada Na Minha Casa Na Minha Família No Meio Da Minha Parentela O Senhor Não Sabe Os Problemas Que Eu Tenho O Tamanho Dos Gigantes Que Eu Tenho Em Casa O Tamanho Dos Gigantes Que Eu Tenho Na Minha Empresa O Tamanho Dos Gigantes Que Eu Tenho Na Rua O Tamanho Dos Gigantes Que Eu Tenho Na Faculdade O Tamanho Dos Gigantes Que Eu Tenho Na Escola Mas Josué E Caleb Diz Ha 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 Eles Estão Lá Eles Estão Lá Mas Eles Têm Um Objetivo Lá Foi Deus É Que Colocou Eles Lá Foi Deus É Que Colocou Eles Lá Para Preparar A Terra Para Você Para Preparar Morada Para Você Ei Meu Irmão Minha Irmã Deus Está Dizendo Para Você Nesta Noite Não Importa Não Importa O Tamanho Do Teu Problema Não Importa O Tamanho Da Tua Dor Descanse Descanse Você Vai Cantar O Hino Da Vitória Porque Ele É Deus Na Tua Vida Tamanho Tamanho Oh, Deus de maravilha, Deus santo, santo, santo é o Senhor, aleluia Oh, aleluia Deus colocou o gigante na terra pra você Deus colocou o gigante na terra pra você Pra ele levantar você na terra de gigante Pra quando o povo perguntar, alguém perguntar, alguém dizer pra você Você vai dizer, você mora em terra de gigante Porque você também tem visão de gigante Você não tem visão de galinha, você não tem visão de pinto Você tem visão de gigante Você olha por cima, você olha por cima Você vê grande, você vê grande, você vai ver grande Ontem o nosso pastor presidente ministrou aqui ontem Dizendo que o rei Davi teve sede, teve desejo de água Água lá de Belém E no meio do povo, no meio do exército Levanta três Olha só, três Que olha para o rei E diz, rei Eu, conjuntura minha Ei, fica tranquilo A água vai chegar E nosso pastor ministrou aqui ontem Que três homens buscaram água para o rei Numa fonte Numa fonte inapropriada Numa fonte Num poço de segurança máxima Num poço onde era impossível Alguém encostar Como que alguém vai entrar na tua casa Abrir a torneira Tira a água e vai embora E você não vai ver Eu estive pensando nisso O pastor ministrou ontem E eu estive a pensar comigo Falei Que coisa maravilhosa Meu irmão Quem fez os seus olhos Não foi Deus? Quem fez a sua visão Não foi Deus? O que que é para Deus Tirar a visão daquele exército E colocar aqueles três homens No meio do poço E vai falar Bebe da água Leva para Davi E diga para ele Que é da água que ele quer É da água que ele quer Qual o problema para Deus? Deus não atendeu O pedido de Davi Mas atendeu O pedido daqueles três soldados Que olhou para Deus E disse Deus Seja conosco Nós estamos do seu exército Nós vamos lá buscar água Para o teu rei Eliseu não manda o teu moço abrir Deus abrir a visão do teu moço Abra a visão Deus Do meu moço Para que ele possa ver O moço só estava vendo os soldados Do exército Do rei Ao contrário Mas não estava vendo o exército De anjos Que Deus estava sendo preparado Para lutar Deus tem anjos preparado Para lutar na tua guerra Meu irmão Você não vai ser preciso Você sujar suas mãos Não vai ser preciso Você colocar as suas mãos Na espada Deus já tem anjos preparado Que lutam Para colocar as mãos Por você Você só tem que pegar A tua mão E virar para o céu E dizer Santo 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 Diga Santo Diga Santo Para você ver o que vai acontecer na tua vida Diga que Ele é Santo Diga que Ele é Poderoso Diga que Ele é Senhor Diga que Ele é soberano sobre a tua casa Diga que Ele é soberano sobre a tua família Diga que Ele é soberano sobre o teu lar Diga que Ele é santo Diga que Ele é rei Diga que Ele é Senhor Diga que Ele é tudo Diga que Ele é todas as coisas Nada se compara ao amor que Deus tem por ti Nada se compara ao amor que Ele tem por a tua família Se coloque de pé, meu irmão